As minhas sobrancelhas agora, elas não estão alinhadas ou retinhas, mas o foco aqui, na verdade, é o crescimento dos fios, tá? Então, pode estar tortinha, não tem problema. Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre as minhas sobrancelhas. E aí vocês sabem que eu uso a loção de minoxidil nas sobrancelhas. Tá aqui o minoxidil. Tá num fresquinho pequenininho, porque é melhor de colocar nas sobrancelhas e ele é manipulado a 5%. Eu não tenho toda a formulação do minoxidil. As pessoas sempre me pedem, mas eu, infelizmente, eu não tenho. A única informação que eu tenho é que é minoxidil a 5%. Então, eu sempre usei minoxidil no couro cabeludo, nas entradinhas, assim, da testa, que já preencheu todas as minhas duas entradinhas que eu tinha. Ainda bem que preencheu, eu tô bem feliz. Eu comecei a usar nas sobrancelhas. Eu tô até meio perdida em relação ao tempo que eu tô usando as sobrancelhas. Deve ser, sim, de 4 a 5 meses. E eu uso todos os dias antes de dormir. É muito simples de aplicar a loção de minoxidil. Eu umedeço o algodão e, cuidadosamente, eu vou passando nas sobrancelhas, faço bem na raiz das sobrancelhas e, tranquilo, vou dormir. E aí, eu recebi pedidos pra falar o que eu achei desses meses de uso, se deu realmente um bom resultado ou não. Eu tô mega feliz, porque, assim, ó, vamos lá. Eu sempre tive uma falha bem visível nessas sobrancelhas, nessa sobrancelha aqui. É de nascença, uma falha que é bem complicado de fechar. E eu sei que ela não tá fechada 100%. Falta bastante coisa pra fechar. Só que, como eu falei, é de nascença, então, é muito difícil de recuperar. Porém, com os meses de uso do minoxidil, eu consegui, sim, dar uma fechada. É visível, né, a diferença que dá. Eu até vou tentar colocar aqui no vídeo uma foto de antes e depois. Vocês viram, né, que deu, sim, uma diferença, porque era bem abertinho essa parte aqui da sobrancelha. Essa sobrancelha aqui, eu sempre tive ela um pouco mais arqueada. Gente, eu tô me enrolando pra falar. Primeiro vídeo da manhã, né, tem desconto. Aqui sempre foi mais arqueado, então, nós temos mesmo uma sobrancelha de frente da outra. Então, aqui, obviamente, né, cresceu um pouco mais e aí eu preciso ajeitar ela. Também senti muita diferença nessa parte aqui da frente, que ela deu mais uma fechada. Outra coisa que eu gostei muito é que minha sobrancelha agora, ela vem até aqui embaixo. Adoro isso, eu gosto muito da sobrancelha quando ela é, como que fala, longa, né, mais alongada. E que o correto mesmo, né, a sobrancelha é terminar nessa linha do olho, mais ou menos. Então, eu tô gostando muito dessa parte também. As pessoas me perguntam se nasceu pelos na testa, assim, logo acima da sobrancelha aqui. Não nasceu, não tenho, não tive esse crescimento de pelo, assim, sabe? Além do normal. Cresceu o pelo aqui no meio, mas a minha sobrancelha sempre foi um pouco mais fechada aqui no meinho. Então, os pelos voltaram a nascer, aí eu sempre tenho que estar tirando. Mas, o intuito mesmo, gente, é falar pra vocês que é assim... Nossa, meu cabelo tá meio estranho. É falar que assim, ó, dá resultado, mas é preciso persistência e é preciso paciência. Não vai dar resultado se eu usar a loção um dia, três dias, não, uma vez por semana. Tem que ser usado todos os dias. E eu uso todos os dias religiosamente. Então, eu super recomendo sim. Vai na sua cidade, converse com o pessoal da farmácia de manipulação, pergunta se tem o minoxidil a 5%, se tu pode estar fazendo uso desse produto, se eles manipulam pra ti, porque eu acho que super vale a pena mesmo. Quem quer, de repente, preencher ali a sobrancelha em uma falha de nascença, né, que nem eu tô fazendo, assim como eu tô fazendo. Gente, eu tô toda enrolada hoje pra falar. Nossa, que coisa. Mas assim, ó, use com cuidado e não precisa encharcar a sobrancelha, porque pode pingar, escorrer pelo rosto e não será legal. Umedece o algodãozinho bem de leve e vá passando na raiz das sobrancelhas bem de leve, bem tranquilo, dia após dia, e aí o resultado começa a vir. Eu não sei o tempo de resultado, porque isso vem com o tempo, sabe? Tô batendo no espelho, nossa, tá mais preenchida a minha sobrancelha, a minha sobrancelha tá mais grossinha aqui, mais lá, mais isso. Então, com o tempo, o resultado vem. E o vídeo foi esse, e eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.